Olá meu povo, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá muito bom, graças a Deus, né? Hoje eu tô aqui novamente, gente, na casa da minha irmã, aqui no sítio Eva Moura, município de Curral Novo Piauí, né? Já tô por aqui, gente, é, eu tava morrendo saudade desse lugar, de todos aqui, então, hoje já tô por aqui e tô indo nos pés de um buzeiro, quem gosta de imbu, e aqui eu já vou logo agradecer a todos vocês, né, que tão aqui comigo, um abraço pra todos vocês que fazem o TV Ponta da Sérgio comigo, comigo, é, um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? E é isso aí, gente, quem gosta de imbu, vamos comigo, gente, a última, o último vídeo que eu fiz, não tinha, né, esse aqui, ó, uma roça de milho, é, eu gravei aqui o pé de um buzeiro, mas não tinha essa roça de milho, que tá linda, né, mas já tá precisando de chuva, aqui é pertinho, com a Charinha, na casa da minha irmã, e aqui tem melancia plantada, né, que Deus ajude que chove, gente, pra poder ver se colhe, né, é abóbora, tem abóbora plantada aqui também, é uma terra boa aqui, olha, é um pé de machixe, né, aqui tem um pé de machixe, que já tá cheio de machixe, olha, eita, que uma trezinha nem colhe, nem colhe os machixes, gente, gente, olha, quem gosta, aqui é assim, nessa época, olha o tanto aqui, ô, que machixe, machado vou colher, né, porque eu gosto mais de machixe, olha o tanto de pé, que bom, gente, nessa época aqui tem muita coisa, né, vamos ver como que tá o zimbu, se já tem muito, é, a minha amiga Francineide, falou que queria, é, chupar o menos umas duas duzas de umbu, amiga, aqui, nós íamos chupar, era, era muito umbu, viu, olha como que tá o zimbu, irmã tá apanhando, porque ela tem porco no chiqueiro, não pode soltar, por causa da roça, e, e aí ela apanha, ela diz que já apanhou nesse pé aqui hoje, mas, olha o tamanho do zimbu, ó, tá cheio aqui, em cima ainda tem muito imbu também, é, gente, eu tava morrendo de saudade daqui, desse lugar, das pessoas, do lugar, das coisas, é, eu sou uma pessoa apaixonada por esse lugar, porque foi aqui onde eu nasci e me criei, né, agora como é que eu chego ali? Nessa lei tem um brabo, eu vou chegar bem quietinha, ano passado, na safra do zimbu, o brabo deu uma carreira, eu, né, me pegaram lá, e, as abelinhas, elas cortam o cabelo da gente, viu? Olha só, quem gosta de andar no mato? Olha, gente, a gente tá andando aqui, é um cheiro, um cheiro de flor, um cheiro de natureza, sabe? Isso aqui é o, a flor do marmeleiro, é, ele tá floradinho, ele tá encimentado, essa semente aqui, gente, não é a flor, é a, é a, a semente, né, isso aqui, a galinha engorda demais, os pássaros todos, sabe? E, tô chegando aqui nos outros imbuzeiros, Olha, gente, tá cheio de imbu no chão, mas, ele está começando agora, viu? Porque, olha, em cima, como que ele tá ainda, ainda vai demorar muito aqui, vai cair muito imbu ainda daqui pra frente, viu? Olha, esse aqui é um imbu cabeludo, só que tá machado, mas é porque ele tem isso mesmo, viu? É, é um imbuzeiro cabeludo aqui, tem vários pés de imbu aqui, ó. Tudo cheio de imbu, né? Esse aqui é o de minha irmã Rosalva, a minha irmã Rosa. Olha, gente, tá aqui o brabo, ó. Mas, se não mexer com ele, ele não vai botar na gente, viu? Na, no dia que ele botou, elas botaram eu, é porque, eu andava com a minha esposa, nós batemos aí, viu? Ó, tá vendo? Dá de ver a abelinha. Tá vendo? Ó, dá de ver a abelinha aqui. Tá aqui o buraquinho deles, da abelinha. Eu tô bem pertinho, só que, se não mexer com elas, elas não ligam pra gente, viu? Agora, se bater aí, aí vocês vão ver. Sai a abelinha, não é brincadeira, não. Mas, eu vou deixar elas quietinhas aí. Desde o ano passado, né, na safra do zimbu, que eles botaram eu. E agora, eu vou deixar ela bem quietinha. Gente, olha. Esse pé de anji que levei. Olha, o que que é isso aqui? Quem conhece? O que é isso? Ureia de pau. Nós conhece, viu? Então, é isso aí. Olha, como esse aqui tá. Só que esse aqui, é azedo, sabe? Ele é azedão, o zimbu dele. Se não tivesse outro zimbu, ele servia, sabe? Mas, como tem outros que são gostoso, docinho, aí a gente não liga pro zimbu desse aí. E, deixa pra lá, porque ele é azedo, viu? Esse aqui é o zimbu da minha irmã rosa. É um zimbu zimilde, mas bem docinho ele. Pois é, gente. Agora eu vou no baixinho, né? E aqui, gente, eu vou... Deixa eu vir aqui nesse muzeiro. Aqui é a entrada do baixinho, né? Mas eu vou aqui nesse pedimbuzeiro ver se ele tem. Só que eu tenho medo desse pedimbu, porque ele... Parece que a folha dele é doce, que ele dá muita lagarta. E aqui é cada lagarta de fogo. Mas aqui ainda não tem, não. Olha, ele tá... Tá começando ainda a ficar inchado o zimbu. Não tá... Tá caindo pouco ainda. A minha mãe, mamãe lá em Goiânia, ela é quem gosta do zimbu desse muzeiro. Né, mamãe? Mãe, aqui é o muzeiro da entrada, viu? Esse é o muzeiro da entrada. Olha lá o açude. Daqui a pouco eu vou lá no açude. Ó, o zimbuzinho dele é bem docinho, hein? Tá começando a cair ainda. Mas é bom o zimbo dele, viu? Bem sabinho. Aqui é mais um arroz de passarito. E aqui é os espantalhos. O passarinho achar que é uma pessoa. Né? Então, bora. Gente, já faz dia que não chove aqui, né? E a paisagem tá começando a ficar meia feia. Olha, o jeito que tá o milho tá meio murchando, né? Mas, Deus abençoe que deu uma chuva, né? Pra recuperar. Porque aqui a gente trabalha tanto, né? Pra poder decidir alguma coisa. Esse cantinho aqui é o canto da melancia, né? O meu cunhado, com o paciférito, ele planta milho pra cá, milho pra cá. E aqui ele planta uma carreira de melancia, olha. E da cada melancia, essa semente de melancia aqui, ela é escolhida, sabe? A variedade da melancia e a semente, ele procura aquelas melancias mais lindas, mais melhores, assim. Pra tirar a semente pra plantar, viu? Aí ele planta aqui. Só que ainda tá pequenininho. Tá começando a enramar. Mas, se chover mesmo, daqui um dia vai ter muita melancia aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui a melancia. Como que é doce, vermelhinha, sabe? Melancia daqui do sertão é muito boa. Vou aqui no Baixi só olhar como que tá. Porque passei muitos dias sem vir aqui no Piauí, né? Que nem vocês sabem, eu tava com minha filha em Santa Maria da Boa Vista. E morrendo de saudade de tudo isso aqui. Então, hoje eu tenho que andar por todo canto. Quando eu venho aqui no Piauí, eu tenho que andar nos lugarzinhos que eu sempre ando, gosto de andar. Eu me sinto bem nesse lugar, gente. É impressionante. Não sei porquê, né? Acho que é porque nasci e me criei aqui. E gosto de estar, né? Estar no meio da natureza. Isso é muito bom. Olha. Dá pra dar uma florzinha esse xixi. Olha o tamanho da florzinha. A abelhinha comendo a flor. Tirando o melzinho aí. E olha o tamanho do pé. Grande que só. Ele tem que ficar uma frutona vermelha. Muito lindo. Isso aqui é uma mata de anjico. Meu cunhado está deixando aqui. Olha. Que lindo. É uma sombra boa nesse tempo. Olha o verdinho. É muito bom. Aqui meu cunhado plantou o feijão. Tem milho dentro. Ele sempre planta milho, feijão e amendoim. Olha só. Aqui é amendoim. O amendoim está começando a florar. Deus abençoar que chove. Vai pequenininho o pedaço. Mas vai tirar muito amendoim. Todo ano ele tira. Né? É bom, gente. Vamos ver da Engenhoca. Eu gosto de vir aqui. Toda vez que eu venho, eu gosto de vir aqui. Nesse bachinho. Então é isso aí, gente. Só vim aqui matar um pouco da saudade que estava desse lugar. Linda paisagem aqui no nosso sertão. Até agora, né? Ainda está lindo. Então é isso, meu povo. Abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.